Olha só, é claro que não tem nada de errado em ser pobre, Leon. Nós estamos falando sobre ser verdadeiros. Então, o problema da Laura não é que ela seja pobre, mas por que ela foi dizer pra todo mundo que era rica? Pra que mentir sobre o que ela não tem, né? Ué, com certeza o que aconteceu é que a Laura tem muita inveja de você. Mas pra que isso? Não só pelo que você tem, mas por tudo, minha linda. Por tudo o quê? Que você é muito linda, maravilhosa. Olha, você tem todas as qualidades do mundo. Você tem um pai genial, seis irmãos e uma babá incrível. Por que não iriam te invejar? Você esqueceu o mais importante. O quê? Você. Eu o quê? Eu tenho você. Eu tenho você, o melhor namorado do mundo. Isso com certeza causa um pouquinho de inveja na Laura. Ah, meu amor. Muito obrigada. Ah, é? É. Ah, é o quê? Ah, vai ganhar mais um beijinho. Quero lembrá-lo que a Alícia precisa muito do Senhor. Ah, meu amor. Ah, meu amor. Ah, meu amor. O quê que tá acontecendo aí dentro? Papai, se acalma. Eu juro, a gente não tava fazendo nada. Fanny, isso não tem a menor graça. Já chega. E sim, vocês ainda não estavam fazendo nada. Ainda, não é? Me desculpa, Senhor. A gente não percebeu. Não, não, não. Eu não quero escutar as suas explicações. Abre o seu olho. Minha filha tem 19 anos. 19! E ela é minha princesinha. É justamente por isso que eu acho que você tá exagerando e muito. Desculpe. Independentemente de você ser uma menina, a minha menina, minha, 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 minha princesa, você está em casa. E todos nós merecemos respeito. Todos. Papai, olha só, também... Também não é assim, né? Olha só, a gente sente muito, Senhor Fernando. Eu não queria faltar com respeito. Eu sei que aqui não é o lugar certo pra isso. E por isso eu peço desculpa. E eu vou deixar vocês dois sozinhos pra que conversem, tá bom? Tudo bem. Boa noite. Mas peraí, como é que você vai fazer pra voltar pra casa, Leon? Ah, eu pego um ônibus, amor. Com licença, Senhor Fernando. Tchau. Vai embora. Então, aqui não é o lugar perfeito, não é? Isso não tem graça, papai. Não tem graça, tá? Muito bem. Realmente, que bom menino. Que compreensivo, não é? Papai, você tá criando um problema que não existe. Fanny, filha, pra mim você sempre vai ser uma menina, minha princesa. Mas eu não sou mais uma menina, papai. Vê se me entende, meu Deus, filha. Pra mim não é fácil. Você quer que, da noite pro dia, que eu aceite que o Leon e você... O quê? Bom, você já me entendeu, mas você sabe. Não, qual é o problema? Não, não, eu não posso sequer imaginar que possa ter acontecido. Não, 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 eu cancelo, eu cancelo. Não, 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 não quero pensar. Cancelo, cancelo? Meu Deus, me ajuda, por favor. Papai, é sério, eu não acredito. O quê? Você tá com ciúme. Pois é, é óbvio, claro, todos os pais ficam com ciúme. Ai, papai. Oh, meu amor. Vem cá. Oh, minha menina. Fica tranquila. O que você tá com ciúme. Oi, Enemy.